Shasso Nunca Paca Miss Paca Miss Yeah 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 Che Olha o gajo veio e me olhou e disse Estão gostosas e eu disse Che Então pula moço E ele disse se eu quiser pular Eu disse pula moço Olha o toque E ele disse ai dama Se eu quiser pular Então pula Pula Olha o toque Olha o toque E we E we E什 Entra Entra Me sente Can you feel me? Can you feel me? Let's go! Nookka, 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 nookka O que é tudo certo? Muka, Muka, Misa, Muka, Burla, Sisa, Muka, 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 Elisa, Muka, Burla, Airflow, Muka, 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 Burla, Syndicate. Muka, 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 M O que é isso?